Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos responder a tag Livros Únicos. Eu fui tagueado pela Mona Lisa do Literasutra, eu vou deixar o canal dela aqui na descrição. E essa tag foi criada pelo Vitor do Geek Freak. Eu vou ter um grande problema para responder essa tag porque eu não sou mudo de ler livros únicos. A maioria dos livros que eu leio são séries, vocês podem ver por existante aqui que só tem série. A daqui de cima, a maioria também é série. Eu não tenho então uma variedade de livros que são únicos e que se encaixam nessas perguntas da tag, mas eu vou fazer o meu melhor para que esse vídeo não fique tão clichê. O primeiro livro é um livro que eu queria uma continuação ou que ficou desejando uma continuação. E a minha resposta para esse é PDM. Esse livro aqui, até onde eu sei, não é uma série. Parece muito que é uma série porque o final dele é totalmente em aberto e eu odiei esse livro. Lucas, como assim você odiou o livro e você quer uma continuação? Pois é. O problema é, o livro, ele tem uma premissa muito legal que é, aconteceu uma invasão alienígena, essas bolas gigantes, elas chegaram assim no meio do nada e elas estão abduzindo pessoas. Mas, você fala, caraca, que livro incrível, meu Deus, isso é muito bom, mas não é, é muito ruim. E aí, nisso que eles vão embora, o cenário que fica é um cenário pós-apocalíptico. Então, tipo, destruição, pessoas roubando, pessoas querendo achar sua família e destruição. Enfim, eu amo esse tipo de coisa, eu amo cenários pós-apocalípticos. Então, eu acho que uma continuação nesse mundo seria muito mais legal do que esse livro inteiro. O segundo livro é um livro que cumpriu a sua proposta e que não precisa de uma continuação. E, pra mim, esse livro é o Caixa de Pássaros. Eu já achei que foi ótimo ele ter só um livro e você entende tudo. No caso, você só não entende o que é a coisa que está acontecendo. Mas, eu acho que essa é uma outra graça, porque você realmente não precisa saber o que acontece e o que está acontecendo ao seu redor pra você ter medo. O terceiro livro é um livro com personagens únicos e eu escolhi. Eu estou pensando em acabar com tudo. Eu vou deixar pra explicar a história desse livro, porque ele é meio confuso, meio difícil de se explicar. Mas, quando o vídeo de resenha sair, você vai lá e conhece um pouco da história. O mais importante aqui são os personagens, porque eles são muito únicos. Eles são muito loucos, eles são muito eu, na verdade. Que é nesse sentido de você estar problematizando tudo, você sempre está se questionando o que é vida, o que é morte. Eles se questionam muito no caso de você precisar de alguém, ou de você viver sempre sozinho, de você ser o melhor, ou de você não ser o melhor porque você precisa de alguém para ser o melhor. Então, tipo, eles questionam cada coisa, muito louca. O próximo é um livro que é tão completo que parece uma série ou trilogia, ou enfim, que parece que tem muitos livros dentro dele. E, pra mim, é o Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo, porque esse livro aqui, eles passam ao longo de um ano, e eles mudam muito ao longo desse tempo. Então, parece que realmente você acompanhou uma série da vida deles. E é muito legal você realmente ver o como que as pessoas vão mudando ao longo do tempo, e o livro é muito completo, e ele se fecha bonitinho, e ele é incrível, eu amo muito esse livro. A próxima é um livro que eu li muito rápido, ou que eu li de uma vez só. Eu não consigo ler livros de uma vez só, eu acho que isso nunca aconteceu comigo, mas um livro que eu li muito rápido foi O Vilarejo. Eu li esse livro aqui em, tipo, dois dias, eu acho. Ele é muito fino, eu podia ter lido ele um dia só. Mas esse livro aqui é um livro nacional do Rafael Montes, e é muito legal. E ele é um livro muito incrível, e eu acho que esse sim parece uma série, porque é muita história dentro desse livro, e ele é muito fino. Isso é meio louco de se pensar. O próximo livro é um livro único de um autor que seja o meu favorito, ou favorita, ou alguém que eu esteja gostando. E o que eu tô gostando muito atualmente é o Gabriel Spitz, que ele escreveu Lucas e Nicolas. Eu acho que eu devo estar burlando as regras nesse momento, porque esse livro aqui, ele tem uma continuação. E a continuação está sendo publicada pelo Watchpad, eu acho que eu posso criar esse parênteses. Mas, enfim. Regras foram feitas para serem burladas, não é mesmo? Esse autor escreve de uma maneira muito real, e é muito envolvente, eu gostei muito desse livro, também tem resenha aqui no canal, e é o meu novo amorzinho, porque eu amo muito esse livro também, além dele ter o meu nome. O próximo livro único é um que eu recomendo para todo mundo, e o que eu recomendo para todo mundo é Extraordinário. Esse provavelmente é o maior clichê da literatura, não é mesmo? Porque todo mundo ama esse livro, quem não ama esse livro é porque não leu o livro direito. Esse livro fala sobre um menino chamado Aug, e ele tem uma deficiência no rosto, e todo mundo julga muito ele por isso, e ele nunca foi à escola, e rola muito do preconceito mesmo. E ele não só mostra o preconceito na visão de quem sofre, mas também na visão de quem faz o preconceito. Então é muito legal você ver que, às vezes, pequenos atos que você está fazendo podem ser muito grandes na vida de outra pessoa. O próximo é um livro que me fez chorar. E, assim, eu nunca chorei com nenhum livro, mas eu já chorei com o filme desse livro, que é As Vantagens de Serem Invisíveis. Eu amo muito esse livro. Eu sempre que releio esse livro, eu ponho mais post. E o último é um livro único que me tirou da zona de conforto. E esse livro é Os 13 Porquês. Eu li emprestado, então eu não tenho o livro aqui para mostrar para vocês, mas imagine a capa do livro aqui. Esse é um outro livro daqueles que também te deixa incomodado, igual o Extraordinário, porque você vê que, às vezes, pequenos atos podem parecer pequenos para você, mas na vida de outra pessoa pode ser uma coisa muito grande, muito catastrófica, e isso pode destruir a vida de alguém. Então, é muito legal para você repensar a vida e tudo mais. Mas é um livro muito incrível, e que realmente te tira daquela zona de conforto, porque você realmente entende o que é bullying, entende o que é preconceito, entende o que é estupro. E agora vem a parte do taguear pessoas. Eu sou péssimo nisso, porque eu nunca sei escolher pessoas para serem tagueadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou indicar a vocês, que estão me assistindo, três canais literários que eu estou gostando muito atualmente. O primeiro tagueado é o Vasco Santos, que ele é lá de Portugal, e o nome do canal dele é Creep Santos. E eu estou gostando muito do canal dele, então eu vou deixar aqui na descrição para vocês irem lá e conhecerem também o canal dele. A outra pessoa que eu quero indicar para vocês é a Tamires, do Resenhando Sonhos. As resenhas dela são... E a outra pessoa que eu tenho para indicar é o Caio, do ponto e vírgula. Ele é um canal também que não é muito grande, e eu gosto muito dos vídeos dele também. E agora ele está nessa vibe de unboxing, e eu amo unboxings, não sei porquê. Como eu falei, aqui na descrição eu vou deixar todos os links dos canais que eu citei, também vou deixar das resenhas, de posts, de todo esse tipo de coisa. Se você já leu algum desses livros, me deixa aqui nos comentários o que você achou, se você concorda, discorda. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!